Fala aí, gurizada menonha! Beleza? Eu sou o Bonelopes e nós somos a Resistência Tokusatsu para mais um vídeo aí para vocês falando de toys colecionáveis. E quando tem colecionáveis aqui na Resistência Tokusatsu, temos ele, Maurício Guarchi, o mestre dos brinquedos. Vamos, Chandy! Chandy! E aqui do meu lado esquerdo, ele, que não é o desconhecido. Não é o desconhecido. Fala, gurizada! Tamo aí. Aí, galera, sempre quando a gente falar de toys, a gente vai ter essas duas figuras ilustres aqui do Tokusatsu aqui do Brasil. Gurizada, como vocês já estão vendo aí, colecionáveis Chandyman. Praticamente tudo que saiu de Chandyman no Japão e também aqui no Brasil. E aí, gurizada? É nóis! Vamos lá! Bastante coisa boa aí, né? Mandai, tem Apolo, Everest. Tem aqui também um Gata. Gata, customizado? É, sim, eu não fiz as... Via Maurício Guarchi. Não saiu a figura do Gata, não. Saiu o Japão, saiu a linha de vinil, né? Daquela série ali. Ah, dessa aqui, né? Saiu os vilões. Essa linha de vinil aqui é original japonesa. Japonesa. É de 85? De 85. De 85. De 85, é, ó. É o 7 com os heróis e o 7 com os vilões. Muba, Gata, Jinook. Mas deve ser raro que eu tenho aqui, né? Muba. Eu nunca vi, né? Nem na internet, ninguém mostrou. Lacrado, então... É bem difícil, né? É ser exorbitante. Galera, o que a gente tem de original japonesa aqui? Aqui tem o que a gente tem aqui, tem o 7 com... Tem a base, tem esses vilões, tem o... A G-Shirtle aqui, né? Tem o chain de robô, tem... Da época tem o... Tem o Rock, né? Da época tem o chain brace ali. Isso, chain brace. Chain brace, o que é o transformador deles, né? Galera, isso aqui é muito legal, velho. Vamos pegar aqui pra gente não derrubar menos. Eu acho que ele é muito legal, velho. Aí, pera aí. Não tem problema mesmo. Ele tem um mecanismo legal, né? A gente funciona tipo na série ali. Coloca no braço, pro outro lado. Aí, diabo. Dispararam o laser. Por isso, é... Os atores usavam na série... É a mesma coisa que você aí. É a mesma coisa. É a mesma coisa. É a... A... Sim, lá. Usava ali o... A... O Iequeira aqui, né? Mais arga, né? Mais metalizada. Aqui tem o... Os pássaros, que eu tô tão... Cadê o seu esporte aí, pessoal? Deu melhor pra dar caixa aqui. Vem uns lísseis aqui, né? Que se dispara aqui. Isso aí foi lançado pras crianças na época, no Japão? É um passeio na série. É um negócio tão bem feito, né? É original, assim. Aqui, você consegue visualizar a alimenta, né? É perfeito, né? Funciona como relógio. Porque tem cronômetro, tudo normal. É o... Só falta transformar a gente mesmo em Tietman. E é difícil, Maurício, de encontrar hoje? Tá até sabendo? É difícil. É difícil? Muito difícil. Mas não saiu uma de cadeiro aí. Só saiu uma pra todo mundo, né? Mudado na embalagem, né? Mudado na embalagem, né? De um raiate, de um tsunami, de um tsunami, assim... Mas o produto é no mesmo. É no link era mesmo. Manual mesmo. Galera, muita coisa legal aqui. Panta. Fala. De nacional, Panta. O que a gente teve aqui que se lançaram no Brasil, cara? Nacional. Cara, tem bastante coisa. Tem o... Os vinil da Polo. Ah, que lindo. Tem... Esse é da empresa Polo. Da empresa Polo, aham. Então, a empresa Polo, na época, lançou os vinil. E lançou os pequenininhos lá, ó. São doze peças e eu tenho as doze. Ah, a gente já tinha mencionado no último vídeo do Jastro, galera. Aham. Se você perdeu aí, a gente fez um vídeo anterior, é esse, né? Que é só colecionar desde o Jastro. São três partes. Procurem aí. São doze peças e eu tenho as doze. E tem as doze. Era difícil de conseguir, né, Panta? Sim, porque na época eles vinham em saquinhos com seis unidades variadas. Então, pra conseguir juntar as doze era difícil, cara. O guri que tivesse um moleque desse no colégio era... Era o rei. Era o rei. Eu já não lembro disso aqui no Brasil sendo lançado, né? Mas era bem difícil de conseguir também, né? Era caro, né? Difícil não era, cara. Tinha bastante na super festa americana. Era caro mesmo. Só que era caro. Era caro. Vendo uma caixa azul. Não, e bem coisa de brasileiro, né, cara? Olha... Não pode comparar com esse original japonês, assim, né? Mas era febre, cara. Mas era febre, né? É, e naquele tempo, por mais que tu tivesse o boneco, tivesse a loja boneco, a gurizada queria isso aqui. Ah. Isso aqui, todo mundo queria. E deixava de comprar o boneco pra comprar a máscara, pra te ser o changer. Acho que foi o comércio muito mais forte das máscaras que os próprios toys, né? Já que o Maurício falou das máscaras, isso aqui é a versão brasileira do Everest também, Maurício. Exatamente. Essa era brasileira. Tinha os outros modelos, né? Escolha o seu herói, colecione todos. O que é que era? Eu tive a do Vermelho, eu tinha o de Drago, né? Essa é da pena. Maurício. De todas, Maurício? Na época eu tive duas do Drago, tive a do Biffle e uma do Jasper. E tu quanto é? Eu na época eu tive uma do Tint Pegasus. Tinha tudo de fotos dentro do Avatar que tinha no Facebook, né? A do Tint Pegasus, a do Jasper e a do Jirai. Aí depois de Jirai eu consegui uma do Tint Drago. É difícil de conseguir hoje aqui no mercado líquido, né? É praticamente impossível. É praticamente impossível. Se volta e vem aparece alguma coisa, né? Mas assim na caixa é difícil. E já aproveitando a deixa da máscara que todo guri que ele ia ter, todo guri que ia ter mais que a máscara era esse aqui, ó. O Change Kit. Ah, mas vamos deixar o Change Kit pra falar no próximo vídeo, moçada. Vamos fazer o Change Kit de boas partes. Só pra dar um gostinho em vocês aí, ó. Lacrado, né Maurício? Lacrado. Depois a gente vai entrar em detalhes desse Change Kit. Galera falando de máscara ainda, né? Aqui, atrás de nós aqui, ó. O que é brasileiro e o que é japonês aqui? Aqui brasileiro tem Change Robô, saiu pela Rosita. Mas teve duas linhas do Change Robô aqui? É, teve a primeira versão, saiu daquelas de festa, na casa de festa que tinha fantasia. Saiu uma versão do Change Robô. Saiu do... Uma do... A do Satangos e do Dylon também. E essa aqui... Aquela Everest, soldado Ripper. É bem rara também. Na época tu achava de balde nas lojas, né? Ninguém queria... Mas... Mas... Magari e... Que mais tinha nas lojas. Cara, e essa aqui são as versões japonesas, né? Cara, é muito legal, galera. Muito legal. Como eu disse lá que era no outro vídeo da Tudalia, mas aqui é mais resistente. Dá pra dar soco na cara da criança que não tem problema. Mas aqui... Show, cara. Aqui a gente tem a Marmee. O Goni foi o drama, né, Panta? Exatamente. Depois, galera, vocês dão uma olhadinha na nossa página, no grupo lá. Também tem no Maurício Guarge Collection, né? Que é a... Criamos a página do Maurício. Criamos a coleção, né? O pessoal queria ver mais a coleção. Criamos a página, tá lá. E aí vai ter fotos diretas, né? Maurício. Maurício, faz o coleção. Tá lá. No Facebook. Futuramente também vamos ter a página do Panta, né? Criamos também. Panta Toys. Panta Toys. Que aí, galera, a maioria das coisas aqui, né? É dúvida do pessoal aqui. Então lá vocês podem ver melhor, né? Com fotos mais autísticas e tal. Aqui é só pra vocês terem uma noção, né? Do que a gente tem por aqui, né? Tem também um adaptado escudo lá. Tinha escudo e tinha espada. Ah, isso. Tinha escudo e tinha espada. Nacional? Nacional. Viqueiro da Rosita. Ah, um kit completo esse. Espada e escudo. É extremamente raro de mandar. Esse vinha num cartelão azul. Num cartelão azul. Num papelão. Num desenho dos heróis, né? Exatamente. Ele era tipo um lançamento mais simples, assim, né? É. Mas porém também se esgotava rapidamente. Porém a Rosita era mais forte que a Everest, né? Sobrou uma parte do bolo lá pra lançar. E saiu também no Japão, a versão japonesa. Vinha nesse set aqui. Nesse kitzinho aqui. O cinto, o coldre, né? E aí vinha pra te montar aqui, né? Vamos mostrar? Vamos mostrar no próximo vídeo. Na parte 2, cruzada. O maior que eu vou montar pra vocês é pra vocês verem ao vivo aqui. Maurício. Isso aqui é extremamente raro, cara. Change Cruiser, cara. É japonês, né? É japonês, né? Moçada, vocês não tem noção, moçada, de como é legal, de como é fiel esse brinquedo aqui, cara. Ele é a pilha. Ele é a pilha com tração nas quatro rodas. Olha. Liga ele ali. Sobe pedra, sobe tudo. Vai. É bem fiel a série. Tem um torque bem forte. Moçada, então essa aí é a nossa primeira parte falando sobre o Toy de Changeman. Daqui um pouquinho a gente já vai lançar quase na colada pra vocês aí a parte 2. Assistam, né? Assistam a primeira e já vão pra segunda já. Que a gente já falou um pouco dos books aqui. Tem capacete do Dragon aqui. Tem as miniaturas também aqui. Tem GB que se lançaram, né? Changeman GB. Change Kids. Toys da TV. Muita coisa legal. E a surpresa que o Maurício deixou pro final ali, Maurício. Que é o... Change Kids e o escudo, né? Change Kids e o escudo. Change Kids e o escudo. Tem mais aqui também, ó. Toda criança queria ter um nesse aqui no aniversário. Quem não queria ter um aniversário? Esse era de empeite de doce. Mas vamos deixar pra falar deles no próximo vídeo, moçada. Nós somos a Reinescência Tokusatsu. E esse é o nosso vídeo número 1. Falando dos colecionários... Change, moçada. Até o 2. Não desluda aí. Tá no link aí no segundo. Vamos lá. Tchau. Tchau.